Confissões de um assaltante de banco Cicinho Peneira Cicinho Peneira Não, vamos falar o nome dele real Vamos falar o nome fictício Que sirva de cadastro E aí, Cicinho Peneira, como é que foi aquela fita lá? Nada de declarar, meu padrão Nada de declarar Não, 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 não Rouba ou não rouba? Oi? Oi? Não, 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 não Tira o que, parceiro? Não, e o pior que pegou Pegou aquele bicho lá O homem grudo e roubou a calça dele Nem saiu de banco, pô Quanto mais entrar no banco, na sala Não, Cicinho tira onda, pô Cicinho tira onda Agora, se pegar uma quantidade de dinheiro boa Ele perde a vida, ele é ligeiro demais Aí tu diz por quê? Não, 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 não E aí Você diz por quê? Não, 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 não Então, agora, eu vou ver aqui